Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é 15 anos e o DVD da Raíssa chegou, yes, chegou um completo com tudo e chegou o compacto. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, mas eu vou dividir em vídeos, porque ele é muito grande e eu vou tentar resumir um pra ficar bem legal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês ela se arrumando no salão, então o make-off do salão, ela se arrumando, a maquiagem dela, o cabelo, o vestido, vocês vão conferir bem de pertinho. E ela fazendo outras palhaçadas aí que a gente não sabia que ela tinha feito e a gente assistiu e ah, bem legal. Então hoje, como hoje é dia 25, terça-feira, como vai ter vídeo todo dia, a gente vai intercalar entre 15 anos, entre tags e etc. Então muita coisa legal vem por aí. Então vocês fiquem com o vídeo e fiquem ligadinhas que vai ter mais vídeos, porque a filmagem original chegou, tá bom? Um beijo, espero muito que vocês gostem, se gostarem, cliquem em gostei pra me ajudar na divulgação pra ter mais vídeos de 15 anos, tá bom? E até amanhã! E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti